Bancada do PTB pressiona para retirar indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Deputados reclamam do desgaste com insistência no nome da filha de Roberto Jefferson, que é presidente da sigla e comanda o fundo eleitoral. Nessa semana teve uma denúncia envolvendo a deputada e eles insistem nessa história, insistem, insistem se eventualmente, que não vai acontecer, mas se ela assumir o cargo, vai ficar um mês e meio. Cada vez menos, é igual, é, 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 o que já também foi anunciado aqui, aqui é a crônica anunciada, a gente já sabe, a política brasileira é enfadonha, medíocre, né, a elite política é horrorosa, então a gente, com muita antecedência, é possível prever os fatos com absoluta certeza que eles vão efetivamente ocorrer. Em relação a essa senhora, uma nova denúncia envolvendo o gabinete, os membros do gabinete, o que é prática. Se você passar um pente-fim nos legislativos municipais, estaduais e no Senado e na Câmara dos Deputados, quase todos os gabinetes têm essa prática. O sujeito recebe 5 mil no gabinete, entrega 2 mil para o deputado, para o vereador ou para o senador, né, e esse agrega, ele agrega um sobressalário, um plus salário ao parlamentar. É assim, quer dizer, o assessor recebe, parte é dele e parte ele entrega ao político. Isso aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo já teve 300 mil denúncias na Assembleia Legislativa de São Paulo e agora isso se refere a essa senhora Cristiane Brasil, que é filha, nunca é demais lembrar, do presidente do PTB do seu partido, o ex-deputado cassado Roberto Jefferson.